É isso que por aqui o julgante se você mais tempo Só fazer o desenho da receba,kten resabro ,+, Só fazer o desafio SEC One Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. PUL O VOCITO PINDA GELO Eu gostei também daquele vídeo Nunca Vocês gostaram que eu trouxe mais vídeos que a gente não me errou Eu sou a fã... Eu sou o cara... Eu sou o cara... Eu quero ver... Eu quero entrar em você Eu quero sair de mim Eu estou fazendo isso Eu morri, eu não sei o que fazer Eu morro, eu morro, eu morro E aí galera, aqui já vai acabar o vídeo, então tchau, falei!